Porra, não deve ser feliz, é muito materialista. Desde que eu coloquei na cabeça que eu queria ter muita grana, bom, voltando um pouco lá atrás, eu tinha um grande sonho quando eu era adolescente de comprar um camaro. Daí um amigo meu, ele me ligou e disse o seguinte, adivinha só o que eu tenho, tinha uns 17. Eu era fascinado com o camaro. O camaro para mim... Para mim era Land Rover, meu sonho era ter uma Land Rover. Eu imaginava que com o camaro ia ter aquela garota lá do Transformers. Sei. Putz, linda ela. Vê aí para a gente o nome dela. Olha o nome dela. Não, o nome da atriz eu estou falando. Da atriz. Megan Fox. Megan Fox. Megan Fox. E aí, cara, continuando o raciocínio, ele me ligou e disse, está aqui na minha garagem. Eu perguntei, mas como assim? O que esse cara está fazendo na sua garagem? Era, tinha um amigo do pai dele. E aí eu fui correndo até a casa dele, lavei o carro só para poder tirar uma foto. Que cor que era? Vermelho. Não era amarelo. Não. É, amarelo já estava clichê já. É, eu ia falar da música, ninguém mais queria amarelo. E aí, cara, o que mais me impressionou foi o fato de o amigo do pai daquele cara ter emprestado esse carro para ele. Eu pensei assim, nossa, esse é o meu sonho. Se eu estivesse com ele agora nas minhas mãos, eu ia praticamente ficar namorando esse carro o dia todo, limpando ele o dia todo na minha garagem. E o cara emprestou para o amigo dele. Eu percebi o seguinte, nossa, ser rico é bom, mas não deixar com que os seus bens materiais te controlem deve ser melhor ainda. Entendi. Entendeu? Então assim, hoje eu tenho as minhas coisas, mas cara, se um carro não explodir, foda-se, eu vou dormir tranquilo. É. Sabe? Há outras coisas mais importantes, mas não é por isso que as pessoas têm que sempre dividir. Cara, com dinheiro você é feliz, você não é feliz. Sem dinheiro você é feliz, não existe isso. É, não é nenhuma coisa nem outra. Nenhuma coisa nem outra. E você falou de adolescência, e você, moleque, qual a tua história? Você nasceu onde? Teus pais faziam o quê? Meus pais? São trabalhadores, né? Típicos trabalhadores. Meu pai trabalhou na prefeitura da cidade onde eu nasci, em João Molevade, por 20 anos. Onde é? No Rio? Não, em Minas Gerais. Como chama? João Molevade. Duvido se eu consegui pronunciar corretamente. João Molevade? Não, não é? Foi meio que um sotaque aí. Mas como que é? João? João Molevade. Molevade. Isso. João Molevade. É perto de... É perto de Itabira, Ipatinga, umas cidades ali no interior de Minas. Cidade pequena? Há duas horas de Belo Horizonte. Ah, tá. Pertinho. Duas horas. E aí, bom, a minha mãe sempre teve uma loja de confecção. Roupas, calçados e tudo que os dois faziam era meramente para pagar as contas em casa. Meu pai era sempre muito aficionado com estudos porque ele percebeu que, cara, ele era, segundo ele, o garoto mais inteligente da sala de matemática. E aí o pai dele, no momento que viu que ele podia conseguir carregar peso, tirou ele da escola para ele poder trabalhar numa olaria de tijolos. Então ele vivia a vida carregando tijolos. O meu pai também já teve uma bicicletaria, foi mecânico de bicicleta. Então, assim, nasci em João Molevade, um estádio bem pequeno no interior de Minas. Ali eu fui muito influenciado não só pelos meus pais, mas pelos meus amigos também a seguir aquele caminho mais tradicional de estudo, etc. Pelo qual eu não tenho nada contra. Eu só observei na época que, peraí, o assunto que eu quero estudar, eu não vi nenhum professor numa faculdade que tenha literalmente o know-how absoluto para me ensinar aquela matéria. Como ficar rico? Não que isso seja um amuleto para o sucesso, mas você já viu algum professor chegando para dar aula de Lamborghini? Não. Pois é. Não que seja um amuleto para o sucesso, não que bens materiais sejam isso. Mas é porque já nessa época eu observava que o cara que era dono do supermercado do lado da escola, por exemplo, ou outro empresário que não tinha terminado os estudos de forma completa, era milionário. Tinha uma rede de lojas, etc. Eu ficava pensando, cara, o que esses caras sabem que eu não sei? Será que esse é o caminho que eu quero seguir? Bem na minha adolescência eu era fascinado com jogos. Eu jogava muito, cara. Mas não era um problema para você o lance de grana? Vocês não passavam dificuldades? Não. Dificuldade assim, não. Eu só não podia comprar aquilo que eu queria. Exato. Os meus pais sempre colocaram comida na mesa, tudo sempre foram muito, me deram uma educação muito boa. Não tenho nada a reclamar. Meu pai, para mim, é um herói. Ele cumpriu com cada uma das obrigações que um homem tem que cumprir para sustentar uma família. Ele trabalhava de domingo a domingo e não tinha férias. Trabalhando na prefeitura, inclusive, ele trabalhou por 20 anos com caminhão de lixo. Caramba. Ele dirigiu o caminhão, ele tinha um caminhão de lixo. 20 anos fazendo isso. A gente começou a observar isso. Por que esses caras ganham dinheiro e outras profissões... Por que algumas profissões dão dinheiro e outras não? Exato. Eu tinha meio que uma tara, cara, por tentar entender o que aqueles ricos faziam. Porque a diferença, na minha cabeça, era muito absurda. Passava um carro, por exemplo, esportivo na minha frente enquanto eu estava indo para a escola. E eu perguntava para os meus amigos, cara, como assim? Vocês não ficam intrigados em procurar entender o que aquele cara fez para conseguir comprar aquele carro? Eles, não. Você viu o jogo ontem? Entendi. Eu era esse o teu amigo aí. Eu era o cara que passou uma lamborgueira. O cara sempre viu o lamborgueira e falou, então, mas você viu o jogo ontem, cara. E, inclusive, eu vi, infelizmente. Eu estava lá no estádio e o Corinthians perdeu. Mas daí eu comecei a pesquisar a coisa e tal. Eu gostava muito de jogos nessa época e eu ficava pedindo para o meu pai e minha mãe uma placa de vídeo para eu conseguir rodar os jogos no computador ali. Para quem sabe o que não é, a placa de vídeo é uma peça ali que você tem que ter para aumentar a computação gráfica. E uma placa boa é cara, né? É, cara. Crysis na época, um jogo que saiu aí e tal. Eu era dessa época aí. Mas você era de brincar na rua também? Cara, muito pouco. É mesmo? Ficava mais em casa? Ficava mais em casa. Era o Weirdo, aquele cara mais estranho. Sei, sei. É mesmo? A galera não... E tímido também ou não? Já era tímido. Era tímido. Na verdade, não tímido para as coisas que eu gostava de falar. Se a gente entrasse em um assunto aqui, como estamos falando agora... Mas você apresentava o trabalho na frente sem problema? Apresentava sem problema. Cara, eu era o garoto mais popular da escola. É? Era. Quem está aí me assistindo, inclusive, vai poder contestar aqui nos comentários. É mesmo? Era o cara mais popular da escola. Mas por que? Você conversava com toda a turma? Eu usava pra cacete. Eu ia pra diretoria todo dia, a verdade é essa. De bagunça? Bagunça. É mesmo? É, eu ficava dando mortal pra trás na grama. Aí a diretora não gostava. Cara, eu era um terror na escola. Você está com quantos anos agora? 27. Pô, na tua época não é do He-Man não, né? Era. Porque ele é o Príncipe Adam, né? Total. É total, cara? Muito, muito. Estou esperando no final ele falar... Então, amiguinhos, hoje vocês aprenderam... Como é que é? O cara mais velho, estou ligado, né? É. Como que é no episódio? No episódio de hoje, vocês aprenderam com Vilela. É. O que é quilometragem de mulher. Para! Exato, cara. E você assistia desenho também? Assistia televisão? Assistia televisão, assistia alguns desenhos. E você era com game? Eu era com game e aí como eu não tinha toda vez o sim do meu pai e da minha mãe para comprar as coisas que eu queria, porque eu era um garoto muito pidão. A verdade é essa. E quanto mais pidão... E os pais falavam assim, na volta a gente compra também? Não, meu pai falava, pô, vai trabalhar, moleque. Direto, né? Trabalha e compra, cara. E daí eu resolvi abrir meu primeiro negócio de jogos. Como que era o esquema? Ah, então. Eu dava manutenção em videogames. De Xbox 360, Playstation 3, Playstation 2. Começou a aprender essa parada. Comecei a aprender em fórum russo, como que eu abria os videogames e dava manutenção. Trocava lá o laser, etc. E isso para os meus amigos da escola. Formatava computadores, instalava jogos nos computadores deles. Eu lembro que o primeiro negócio foi na minha casa. Minha mãe odiou. Por quê? Porque ela era muito aficionada com limpeza, esse tipo de coisa, né? Ah, e pegou um canto lá. E aí eu peguei um canto lá no meu quarto, eu fazia as pessoas subirem uma escada para poder eu ter ali na minha janela como se fosse a bancada da minha loja. Sabe? As pessoas iam lá e pediam as coisas e tal. E daí, cara, eu também saía dali para ir na casa das pessoas, formatar computadores, fazer esse tipo de coisa. Então eu já ganhava ali os meus 15 reais, 20 reais e balançava para a minha mãe assim. Eu falava, agora eu vou comprar aquela placa de vídeo aí. Está vendo só? Estou conseguindo. E aí você sacou que, pô, legal esse negócio de ter um dinheiro para comprar minhas paradas. É, cara, eu saquei. Se eles tivessem me dado tudo nas mãos naquela época, eu acredito que eu não seria o cara que eu sou hoje. Entendi. Eu teria talvez sido um cara mais acomodado. Pode ser. Sabe? E aí eu resolvi montar uma loja de games, literalmente. Lá na sua cidade? Lá na minha cidade. Enquanto eu estudava, eu fazia cerca de 5 mil, 4 mil reais, meio período. E eu pensava o seguinte, pô, peraí, eu estou estudando na parte da manhã, trabalhando na parte da tarde até a noite, nessa minha loja, onde as pessoas podiam ir. Eu lembro que até muita gente chegava e falava assim, pô, cadê o dono? Porque tinha um garoto de 18 anos lá. Ah, tá. Os caras não acreditavam que você era o dono. Eu acreditava que eu era o dono da loja. E aí, cara, inclusive a porra do meu número está no YouTube até hoje, em algum lugar, gente, a gente me liga. Você faz manutenção aqui. Telefone fixo? Cara, não, celular. Celular. É que eu não troco meu celular, cara. Eu tenho um amor ao meu número de telefone. É um número bom. É um número bom. Ah, tá. Eu não troco. E aí, nessa época, eu aprendi a conquistar as minhas próprias coisas, sabe? Do meu jeito. Porque a minha mãe me dava, não, 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 vai lá, conquista e trabalha. Eu já vim com ela aqui, inclusive, em São Paulo, para fazer compras na Feira da Madrugada. É isso que chama Feira da Madrugada, né? Tem isso mesmo? Feira da Madrugada. Eles fazem uma feira ali na região da 25 de Março, ali perto do Parque Dom Pedro, a partir das duas da manhã até umas seis, que é para a galera comprar e já levar para a loja para vender. Isso, para quem vai lembrar, é o pesado. O pessoal fica falando, gritando, é o pesado, passando e tal. E com 15 anos, eu já ajudava a minha mãe a comprar essas roupas na loja de confecção e calçados, que era um negócio bem estreitinho, cara, só para ela pagar as contas. E ela me levava para poder ajudar a carregar peso e etc. Mas enfim, eu não quero fazer você chorar, calma. Vamos voltar para o outro ponto. Aí você sacou que você era bom de um negócio. Eu saquei que eu sabia fazer dinheiro. Eu sabia convencer as pessoas a formatarem os computadores delas comigo, enquanto elas iam na minha casa, ao invés de levar para uma loja no centro, com o nome de loja de informática e tal. Qual que era o lance? Ah, cara, o pessoal adia os meus. Simpatia. Simpatia. Quando eu não sabia, se virava. É, eu falava o seguinte, meu computador está nove vezes mais rápido, porque eu instalei esse programinha aqui. Vou instalar no seu de graça, mas tem que formatar. Entendi. Então não é de graça. Aí paga a formatação. Exato, paga a formatação. E aí, cara, eu saí da minha casa, fui para um negócio físico de games e acabei conhecendo, nesse negócio físico, o marketing digital. Aquilo me chamou a atenção porque eu percebi, cara, espera aí, nesse negócio, apesar de eu estar ganhando os meus quatro mil e já ter raciocinado que isso é praticamente o salário que os caras que estão estudando comigo pela manhã vão ganhar depois de se formarem, eu pensei o seguinte, isso ainda não é o suficiente. Para ganhar muita grana aqui, ou eu vou ter que... Eu já pensava muito alto desde sempre. Então, espera aí, se eu tenho uma loja de games, qual é o mais alto nível que isso aqui pode chegar um dia? Uma franquia? Sabe? E eu não queria lidar com aquele tipo de encrenca agora. Eu não queria lidar com todo aquele processo que eu estava disposto a pagar se fosse necessário, mas eu procurei fazer o trabalho um pouco mais inteligente para se chegar ao objetivo final. Menos trabalho, mais resultado. Entendi. Então, eu fui para a internet depois que eu recebi um e-mail de um norte-americano que mostrava como que ele estava vendendo um produto online com uma página, um vídeo, um botão. O que era o produto? Cara, era um produto para você conseguir ganhar dinheiro na internet. É um dos maiores nomes do marketing digital americano na época. Tem até o nome para quem quiser pesquisar, o Frank Kern. Tá. Ok? E tinha lá uns... Ele descobriu a fórmula, é isso? Cara, o cara é realmente muito foda no que ele faz. Ele estava... Se eu não me engano, o curso era sobre e-mails e para você construir um negócio chamado vídeo de vendas, VSL e tal, para você criar infoprodutos digitais. Entendi. Só que eu não comprei, Vilela. Por quê? Porque eu fiquei mais impressionado com como ele estava me vendendo aquele produto. A forma? A forma. A forma que ele embalou? Exato. Por que te chamava a atenção? Porque ele estava a 10 mil quilômetros de distância vendendo um produto para mim, porque eu cliquei em um link por um e-mail e eu calculei o seguinte, espera aí, isso custa... Não me lembro na época. Chegou para você, você imagina quantas pessoas ele atingiu no mundo. Exato. Exato. Então eu pensei assim, espera aí, se esse produto custa 97 dólares e ele faz 10 vendas por dia, e eu estou no Brasil ainda, esse anúncio deve ter caído aqui até de forma errada, alguém setou o dedo lá errado, aconteceu alguma coisa. Mas espera aí, digamos que 10 pessoas comprem. Que é pouco, que é para caramba. Aí eu via, isso aqui são 6 mil dólares por mês. Imagina 100 pessoas comprem. Imagina 100, espera aí. Não, não é possível. Isso aqui dá 50 mil dólares por mês. Não, 200 mil dólares por mês. Espera aí, e ele está vendendo informação? Foi aí que eu captei algo que eu vi até o... Eu sou um cara muito cinéfalo. Também. O Gordon Gweckle falar. O Wall Street, o dinheiro nunca dorme. Não sei para quem já viu esse filme. Muito bom. É, muito bom, né? Eu estou falando do antigo, tá? Ah, do antigo? Do antigo. Wall Street, poder e cobiça, se eu não me engano. Ele fala o seguinte, A informação é a moeda mais cara do mundo. Você não concorda? Sim. E eu concordei com aquilo, porque... Pensa na seguinte analogia. Eu estou chegando exatamente no ponto que você perguntou, né? Do digital. É. Porque o que ele estava me vendendo ali, o Frank Kern, era informação. E eu pensei o seguinte, conhecimento. É. Pensei o seguinte, espera aí. Se eu te disser amanhã, Vilela, que a ação da Bolsa vai subir ou vai cair?